Fala, galera! No vídeo de hoje vamos falar sobre o primeiro trailer de Monstros no Trabalho. A sériezinha que é derivada de Monstros S.A., quem já assistiu, conhece a franquia e tudo mais, sabe do que a gente está falando, vai sair no Disney Plus, já tem data, tudo direitinho, a gente vai falar para vocês aqui, vai ter o trailerzinho na descrição. A galera que é de casa está acostumada a gente falar das novidades, esse aí mexe lá na infância de muita gente aí, e eu achei sensacional, já sabia da produção e tudo mais, a gente já tinha dado indícios sobre isso aí. Você então que é fã da franquia, como a gente é, estava por aí pela internet, poxa, que cinéfilos, e vou falar do Monstros, e ninguém falando, poxa, obrigado por chegar aqui no cinéfilos, tá? Já que você chegou aqui no cinéfilos, se inscreve. Se inscreveu? É automático. Você ativa o sininho para receber as notificações. Por quê? Porque tem vídeos e novidades entre os chefes, ó, todos os dias. Gostou do vídeo, ó? Deixa eu lembrar, gente. Bom, não tem como não gostar desse teaserzinho. Teaser, te lembra que o pessoal reclama do tempo, né? É um trailer curtinho, mas para mim é um trailer. Eu não quero que entregue muito também. Como é uma série animada, não tem nem lá muito o que entregar. Claro, o propósito da série você já descobre logo de cara, né? A apresentação dos personagens e tudo mais. Aí você me pergunta, pô, vão ter os personagens clássicos? É isso aí que já deixa o coração do fã já feliz. Começa num tom sombrio, né? O monstro tenta assustar a criança, né? Lá nos andares do susto lá. Aí quando vem aparece lá um... O camarada funcionário lá, cheio dos olhos lá, cheio dos óculos lá. Não, mas agora não tem mais susto. Agora nós vivemos... O poder do riso. O poder do riso. Quem assiste o Mons S.A. sabe, né? Que até o Sociedade, né? Como é o nome do segundo mesmo que eu esqueço? O segundo é a Universidade dos Monstros. Que é um prelúdio. Que é um prelúdio. Então vamos dizer que seria... Você não conhece. Vai pegar a molecada... Isso aí que eu achei muito interessante quando eu vi o teaser. Eu falei, pô, deixa eu falar desse vídeo. Vou deixar isso pra galera ver. Eu gostaria de fazer ao contrário. Tipo assim, com essa molecada que não conhece o Mons S.A. Assistir na ordem cronológica. Assistir na ordem cronológica. Que eu acho isso muito interessante. É, tá bom. Que pra gente que foi assistindo no decorrer das eras, né? Quando saiu o primeiro, quando saiu o segundo. A gente sabe que é anterior. É bacana você assistir a Universidade, né? Que é quando o Mike encontra com o Sully. Conhece o Sully. E vão pra faculdade. Porque no próprio teaserzinho fala de... Ah, eu estudei com ele na faculdade. Que faculdade? Aquela faculdade onde formam os monstros pra trabalhar na fábrica, tá? Só que agora eles tem uma... Como se fosse uma nova sucursal que é Meet, Meet. Né? Pelo que eu entendi, né? Tem lá a sigla, que agora são os monstros lá. Que provocam riso pra viver daquela energia. Você é apresentado ao novo protagonista, né? Que eu acho que é o Tyler. Tem mais uns três, né? Tá louco. Volta e mais um outro camarada lá. Cara, quem assistiu o Monstros S.A. Não tem como não gostar. Aí eu tava discutindo com esse aqui. À medida que a gente tava vendo ali, eu tinha assim... Poxa, são as vozes originais? Cara... Tem tons ali diferentes. Eu ainda não sei todo o elenco de dublados. Mas não tem como você não saber ali que é o Mauro Ramos, né? O Mauro Ramos. O Sérgio Stern. E o Sérgio Stern. A gente tá na dúvida ainda de umas meninas ali de voz assim. Quem souber. Fala, não, é sim, Júnior. Não sei o quê. Poxa, já deixa esse aqui. Falou, é, eu tô, não é. É, não é. Enfim. É mais por causa da memória afetiva do fã mesmo, tá? Tá. Interessante. Está divertido. Padrão Disney de qualidade, né? Cara, a gente não tem muito o que falar. Tá? Mas aí você gostou, não gostou? O que você acha? É, achei legal o cara chegar lá pra dar susto e, olha... Não, é mais susto não. É um ponto de aprender susto na faculdade? Agora é riso. Agora a gente trabalha com a energia do riso. E ele é realocado, né? Em outro setor. Sim. Que é o que você mencionou. Ele é levado pela personagem que diz que estudou com... O Tyler, né? É levado pela outra personagem que diz que estudou com ele. Fala, pô, fizemos um... Nós só fizemos uma aula. Isso é uma matéria só. Apresenta ele ao setor que apresenta outros personagens. Você vai ter o Sully e o Ozowski ali também. A gente não sabe o tamanho do papel deles. Sabe que a série é ambientada após o Monstros S.A. Tá te apresentando um protagonista novo. Então eu acredito que... Bom dar espaço pro cara, né? Sim. E os outros... A dupla dinâmica vai ficar ali só. Ó, estamos aqui. Mesmo também porque eles devem ter... Depois da descoberta deles, eles devem ter subido de cargo. É, subido de cargo, né? É, vice-diretoria e o cacete. Isso aí com certeza. A trilha sonora do original tá ali, tá bacana. Aquele tomzinho, né? De animação. Muito maneiro. A dublagem tá bacana. E... Não sei. Parece... Vai estrear mês que vem, tá? Só que Disney Plus a gente sabe que é aquele esquema. É um episódio por semana, vai ser pingado, tá? Então... Mais uma sériezinha pra gente acompanhar, né? Você vai ter que se segurar na cadeira. Tá? Que possivelmente vai ser aquela que quando encerrar... Tem que... Faz um vídeo aqui falando... Ah, é. Pessoal... Vocês estão gostando isso aqui? A gente vai falar aqui no decorrer dos vídeos aí e tudo mais, mas... Um especial da série completa. Se ela for realmente aí em pílulas, né? Toda semana. A gente espera fechar a série pra chegar aqui pra vocês e falar... Olha, realmente... Isso aí. A gente não está decepcionando. Vai valer a pena. É mais um sucesso e por aí vai. Beleza? Bom... Vou agradecer vocês sempre, tá? Que assiste a gente aqui até o final, tá? Você então que é fã da Disney e fala... Poxa, mas eu não tenho Disney+. Aí, ó... A gente revisou lá no início, né? Olha quanta coisa tem por aí. Né, pessoal? Ah, mas vai ter só Star Wars e Marvel? Não. Cara, tem um universo inteiro da Disney pra gente. Tá? E tem muita coisa pra chegar, explorar e por aí vai. Tá? Bom... É isso, né, Xará? Até a próxima. Até a próxima. Zoiudin da Mamãe. Zoiudin da Mamãe. Zoiudin da Mamãe é sensacional, né? O Michael Zellski. Sou eu que chamo essa tranqueira ou você? Tô, chamei outro. É... Monstro no Trabalho, não é isso? Beleza. Vamos chamar de spin-off, né? A série spin-off de... Uma série derivada, uma série... Tecnicamente é a mesma tranqueira, né? É a série spin-off do Disney Plus. Que é a série spin-off do Monstro S.A. Monstro no Trabalho. É porque tecnicamente é uma coisa no futuro, né? O spin-off não precisa ser anterior. Pode ser no meio, enfim. É, é prelúdio. Aí seria prelúdio. Seria a série prelúdio. É a série derivada do Monstro S.A. Eu gosto disso. Série derivada de Monstro S.A. Vai. Primeiro trailer, né? Que é um trailer, por mais que seja um minuto e pouco. Vamos lá. Monstro no Trabalho. Três, dois, um, ele...